Muita gente pede para eu indicar livros, fazer uma curadoria de leituras. É um tema muito subjetivo, cada um tem que seguir um caminho do seu gosto e da sua vontade, da sua capacidade de leitura. Mas eu gosto de comentar os livros que eu leio, os livros que marcaram a minha vida, ou os recentes, para que vocês possam inclusive dizer, não, isto serve para mim, isto não serve. Por isso, hoje, neste vídeo, eu vou indicar vários livros para que vocês possam saber se é a característica de vocês, se é o gosto de vocês, se é o campo de vocês. Prazer, Carnal. Eu vou começar aqui com uma caixa maravilhosa, lançada pela editora Record, de três romances que eu já li, alguns inclusive há muitos anos e outros mais recentemente. São três romances de Humberto Eco. Três romances com essa lombada dourada, capa dura. Vocês encontram esses romances em outras edições, encontram também em formas eletrônicas de leitura. Essa caixa é maravilhosa, aquela coisa que nunca mais vai sair da sua biblioteca, porque tem uma beleza estética muito grande. É gênero ficção. Mas o gênero ficção, Humberto Eco, é um gênero que faz pensar. Por exemplo, essa ficção, que foi o mais recente dos três, que é o Cemitério de Praga, vai fazer quase que um apanhado de todos os preconceitos. No livro, você vai encontrar quase tudo aquilo que se fala mal de um povo, de uma religião, de um gênero, de tudo vai aparecer aqui na figura do Cemitério de Praga. É muito interessante. Eu lembro que recomendei a um grupo de leitura que eu tinha há alguns anos e uma aluna se irritou tanto que não conseguiu continuar a ler. Tamanha quantidade de preconceitos que aparecia ali, de fato. Mas é uma reflexão do Humberto Eco sobre o preconceito, sobre uma personagem que inclusive vai perdendo um pouco de noção do que é verdadeiro e do que é falso. Algo muito bom para a nossa era de fake news. E ele chega a demonstrar, por exemplo, que os alemães defecam mais do que a média dos povos, porque comem salsichas, chucrutis. E dá como exemplo que qualquer estrada da Alemanha, você vai ver muito mais restos humanos desse gênero do que qualquer outro lugar. É o tipo de preconceito que ele vai trabalhar, mulheres, judeus e assim por diante. É muito interessante, em época que nós estamos combatendo o preconceito, ler uma mente brilhante, como Humberto Eco, professor, semiólogo, especialista em arte medieval, que criou este cemitério de Praga. Bem, o primeiro que eu li do Humberto Eco, o primeiro que eu li dele, foi esse sucesso, eu acho que na década de 80, no caso eu li em português, O Nome da Rosa. Virou filme, vocês lembram do enredo, se passa no século XIV, sobre uma obra perdida de Aristóteles, sobre a obra dele sobre comédia, em um mosteiro beneditino, um frade franciscano, Guilherme de Baskerville, que é um pouco a recriação do Sherlock Holmes, e que vai em busca dessa obra perdida e de estranhos assassinatos que estão ocorrendo naquela abadia beneditina. O Nome da Rosa virou um filme, o filme é interessante, mas o romance é muito interessante, e lançou o sucesso internacional do nome do Humberto Eco. E dos três romances aqui, talvez o menos conhecido, seja o Pêndulo de Foucault, quem já foi a Paris no Panteão sabe que lá tem uma grande agulha num peso, de pendurada naquele imenso, naquela imensa cúpula, para demonstrar a rotação da Terra. São dois romances com tema de física ou de geografia, uma é a Ilha do Dia Anterior, que não está nessa caixa, e o outro é o Pêndulo de Foucault. São grandes obras, são naturalmente de ficção, mas sendo um Humberto Eco, a ficção dele é uma ficção erudita. Para quem gosta de reunir um trabalho sério, de um grande intelectual, muito fluente em latim e outras línguas, pensando a realidade do nosso mundo, a realidade a partir de diferentes momentos, como século XIV, século XIX ou século XX. Eu recomendo bastante, se você só tem tempo para um, comece pelo romance inaugural dele, que é O Nome da Rosa. Ele tem uma obra famosa sobre o belo na Idade Média, tem obra sobre história da beleza, história da feiura, mas leiam O Nome da Rosa. Cheio de citações em latim, muito interessante, no meu entender muito mais interessante do que o filme. Humberto Eco, um grande nome para a gente poder pensar literatura, ficção e erudição. Se não é o seu campo, se você não é apaixonado por romances históricos, com certa dose de erudição, olha essa obra aqui, esta obra aqui, David, eu não sei se eu digo Jung, ele é holandês ou Jong. Ele é holandês, talvez seja Jung, meu holandês é fraco. Então, ele fez uma pesquisa muito interessante, e eu leio muito sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre as famílias que enriqueceram com o nazismo e com a Segunda Guerra. A gente sabe aqueles casos históricos da Grande Guerra, como os Krupp da Alemanha, inclusive criminalizados ao final da Grande Guerra, mas aqui ele vai falar de uma coisa muito importante. O nazismo não é só uma ação de meia dúzia de loucos na Alemanha da década 20, 30 e 40. O nazismo também é um grande negócio. O nazismo também enriqueceu algumas pessoas. E aqui ele vai tratar dessas famílias, inclusive de algumas que entram em choque com líderes nazistas, essas famílias que existiram durante o nazismo, de bilionários que se aproveitaram da situação para enriquecer ainda mais. Uma pesquisa muito boa de história contemporânea. Muito menos erudito que os livros do Beto Eco, não é ficção, é uma pesquisa de história, mas eu gostei muito, muito desse texto. Agora eu vou mostrar para vocês um livro que saiu em português quando eu estava na graduação. É as cruzadas vistas pelos árabes. O Maluf é um autor, hoje estabelecido na França, que na época que eu lia esse texto, nós tínhamos estudado as cruzadas oficiais, as extra-oficiais também, toda a análise tradicional das cruzadas. Quando nós tivemos contato com esse livro, estou falando dos anos 1980, foi um impacto para nós. Porque a primeira vez que eu saía da situação de historiador ocidental de formação cristã, que olhava para as cruzadas como movimentos desde o século XI até o século XIII de libertação do Santo Sepulcro, que analisávamos os motivos, origens econômicas, os efeitos das cruzadas, mas olhávamos as cruzadas a partir do Ocidente. De repente, ele traduz textos do árabe, ele mostra cronistas árabes vendo a chegada desse bando de bárbaros do Ocidente, desses guerreiros de origem do Languedoc, do sul da França, da região do Sacro Império, pessoas em geral com menor tradição cultural formal do que aqueles povos que eles iam atacar, e ele analisa isso a partir de documentos em árabe que até então nós não tínhamos acesso. Não é só uma coletânea de documentos, porque ela é uma coletânea de documentos traduzidos pelo Malhuf, mas é também uma maneira de ver a história do outro lado. Como se de repente eu tivesse perdido uma espécie de cegueira europeia, uma cegueira europocêntrica, e começasse a olhar não para dizer agora que os árabes ou islâmicos são os mocinhos e os europeus são os bandidos, mas para mostrar que toda a história tem pelo menos dois lados, toda a história tem pelo menos duas versões. E ao ler esse texto, faz mais de 40 anos, ao ler esse texto pela primeira vez, fiquei muito impactado e agora fui reler essa nova edição aqui das cruzadas vistas pelos árabes, que estava esgotado a tempo e foi de novo um impacto. Como é bom você olhar algo que enriquece sua visão, não para pensar em uma história do bem e do mal, mas para parar de pensar uma história só a partir de documentos, de fontes e de visão europeia. Então isso é muito importante. Seu campo é uma literatura histórica erudita, Humberto Eco, seu campo é algo contemporâneo de uma questão que ainda nos afeta, a grande guerra, e você vai pensar nos bilionários nazistas, ou seu campo é repensar a história a partir de um grande pensador de origem árabe e francês hoje, que vai pensar nas cruzadas e nos dá uma versão completamente diferente. Não importa, você precisa aprender a ler com a mente aberta, você precisa aprender a ler também por prazer, por formação de caráter, você não é perfeito, você é perfectível e essas coisas nos ajudam a crescer, a olhar de forma mais ampla. Vocês pediram, eu recomendei aqui cinco livros, vou continuar recomendando para vocês, não perca em breve, outro vídeo com mais dicas de livros para que a gente continue desafiando o cérebro em um mundo que não quer que a gente pense muito. Foi um prazer. Tchau, tchau.